Música Atenção equipe de reportagem favorita Música Olá pra você que acompanha mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet Traficantes de drogas que agiam nas zonas leste e norte de Manaus foram presos hoje Dos cinco integrantes da quadrilha, três eram foragidos das justiças Segundo a polícia, a droga apreendida seria trocada por armas Um dos integrantes, José Cristiano da Silva, veio para Manaus fugido da justiça do estado de São Paulo Ele foi condenado a 35 anos por tráfico internacional de drogas e homicídio O Eliton Correa escapou há quatro anos do complexo penitenciário Anísio Jobim E cumpria a pena por homicídio em regime semiaberto Já Rodrigo, o principal integrante, era procurado há dois meses, acusado de vários crimes Rodrigo da Silva, o gordo, estava foragido da justiça Ele era chefe de uma quadrilha especializada a assaltos a caixas eletrônicos Preso em novembro do ano passado Ele veio de Rondônia há três dias e foi preso aqui em Manaus Rodrigo teria vindo a Manaus apenas para fazer a entrega das drogas vinda do Paraguai pela rota Mato Grosso e Rondônia Foram presos também Adriano Pantoja, de 30 anos, e Keiliane Souza, de 23 Com eles, a polícia encontrou 82 quilos de maconha, dois revólveres calibre .38, uma submetralhadora, coletes à prova de bala, fardamentos do exército e da PM Vários televisores e ainda carros de luxo A quadrilha atuava nas zonas leste e norte de Manaus Ainda temos, com certeza, temos outros envolvidos, já temos alguns identificados que estão foragidos Vamos continuar no encalço deles Os presos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus E vão responder por tráfico de entorpecente, associação para o tráfico e porte legal de arma de fogo de uso permitido e restrito O corpo de um adolescente foi encontrado hoje na Cachoeira Alta, no Tarumã, zona oeste da capital Felipe Lopes Pires tinha 17 anos e estava desaparecido desde a última segunda-feira Segundo os parentes, ele não tinha inimigos O Felipe já era eletricista, não estava trabalhando porque ainda é de menor Mas aqui e acolá ele fazia o bicozinho dele, ajudava a mãe dele, era um menino bom lá dentro de casa, entendeu? Ney é o proprietário da moto em que Felipe estava no dia do desaparecimento Ele acredita que o crime tenha sido latrocínio, roubo seguido de morte Na segunda-feira, por volta de 7 horas, 7h30, eu telefonei a cobrar para ele e pedi Aí ele me retornou a ligação Vem para cá com a moto que eu estou precisando Nesse momento eu escutei três vozes aproximadamente, sendo que uma bem marcante Dizendo, me dá a chave da moto, me dá a chave da moto E uma briga Então é amigo do Pitbull e ele não tem um menino direito, um menino que tem profissão, um menino que não tem nenhum vínculo com nada errado A polícia ainda investiga o caso Os deputados do Amazonas voltaram ao trabalho hoje No plenário, o governador do estado afirmou que segurança e educação serão prioridades em 2012 O governador abriu a sessão especial com um discurso sobre os haitianos no Amazonas O que eu pedi ao governo federal e o que eu reafirmo é uma política definitiva, não paliativa Porque eles estão aqui Porque estão num país e num estado que traz esperança Ninguém sai da sua casa, da sua residência, do seu país por um motivo qualquer Na abertura do ano legislativo, Omar Aziz colocou segurança e educação entre as prioridades Anunciou que vai reunir com os médicos para tratar do reajuste salarial e que pretende melhorar a saúde na capital e no interior Ele disse ainda que o governo vai começar a construir o monotrilho este ano Tem que fazer o trabalho do solo, ver a questão, agora tem que reunir com Águas do Amazonas, tem que reunir com Manaus Energia Com uma série de empresas que tem elaboração do projeto executivo para iniciar a obra Omar comemorou o avanço nas obras da Arena da Amazônia O presidente da Assembleia Legislativa demonstrou apoio ao governador e disse estar preocupado com as eleições municipais Já que alguns deputados vão se candidatar a prefeito no interior do estado Todos os deputados têm aliados políticos ou deputados que vão ser candidatos Então nós vamos buscar um entendimento com os deputados para que nos dias de sessão plenária, nos dias de deliberação Nós possamos ter o quórum para não prejudicar os trabalhos da Assembleia Legislativa Daqui a pouco, IFAM vai fiscalizar prédios históricos do centro de Manaus E ainda, polícia volta a retirar invasores de uma área da zona norte da capital Os atreus históricos do Ferguson